Olá pessoal, tudo bem? Hoje compartilho com vocês cumprinhas do Goodwill, ontem Atravessamos a fronteira, cheguei bem cedinho no Goodwill, lógico, encontrei promoções, etiqueta vermelha, R$ 1,79 Não resisti, porque por este preço pessoal, nem que vestimos uma vez, cada peça já pagou o dinheiro Ok? E quero compartilhar com vocês, então não sai daí Vem ver comigo Como vocês viram o título do vídeo, quem gosta de cumprinhas, quem gosta de ver promoções, vem assistir o vídeo Ok pessoal, pendurei as roupas todas nos cabides, que é para não perder tempo E vamos começar mostrando algumas blusas, casacos, vestidos, saia que eu encontrei no Goodwill E não resisti pessoal, acreditem, não resisti Ok? Vou fazer com outro vídeo, depois que mostrar as peças a vocês, eu vou colocar para vocês verem no corpo Vamos começar Pessoal, pessoal, ontem a promoção era da etiqueta vermelha, red, tudo que tivesse na loja com a etiqueta da cor vermelha era R$ 1,79 Ok? Ok? Olha, enchi um carrinho de coisas para depois fazer uma seleção Se não, eu trazia a loja toda Ok? Comprei muitas blusinhas, a primeira foi esta Olha só, de manga comprida Aqui tem aquela tirinha que prende aqui e diminui a manga E fica simplesinha Muito bonitinha, linda, linda, linda Os detalhes, olha E ela marcava R$ 5,99 R$ 5,99, etiqueta red, vermelha Aqui, olha, esta faixinha R$ 1,79 Esta foi a primeira A segunda Olha, a manga está até aqui por dentro A segunda foi tudo com tecido pessoal Tipo seda, super gostoso Incrível Também, olha a etiqueta pendurada, vermelha Esta era de R$ 12,99 Olha, 13 dólares Olha Esta Ainda com a etiqueta, olha Da casa, ela era Ela já foi R$ 68 dólares Depois baixou para R$ 35 E agora paguei R$ 1,79 Um tecido maravilhoso Uma bata comprida De mangas compridas Linda de morrer Muito bonito Super gostoso O tecido pessoal Incrível Vamos a terceira Foi esta verde Que eu adoro Esta cor também Fica bonita Tem uns brincos bonitos Nesta tonalidade Tecido também Muito gostoso Pessoal Linda de morrer Com este detalhe aqui Na manga Olha só Ela era de R$ 10,999 Americanas, hein pessoal E paguei R$ 1,79 Etiqueta Vermelha A próxima Esta verde linda Imitando Parece uma folhagem Também Amei Adorei Blusas simples Mas Com tecidos Super gostosos Incrível A etiqueta dela Era R$ 8 dólares E R$ 1,79 Pessoal Não dá Para não comprar Não dá E estas blusas fininhas São ótimas Para levar em viagem Porque Não ocupa espaço É incrível Olha Meu cabelo Está caindo Tanto Pessoal Mas Tanto 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 Que vocês não imaginam Vou fazer O exame Da tireoide Para ver Se a taxa Subiu Ou desceu Para mudar Medicação Próxima Pessoal Foi esta Aqui Também Muito bonitinha A estamparia Dela Olha Tecidos Pessoal Olha só Olha Olha isto Aqui Olha que coisa Incrível Incrível Essa era R$ 6 dólares Etiqueta vermelha R$ 1,79 E pior Que é tudo Meu tamanho Certo? Próxima Esta maravilha Também Olha o tecido Olha isso Pessoal Olha o tecido Das blusas Uma cedinha Linda Mangas Compridas Uma túnica Mais comprida Atrás Mais curtinha Na frente Linda 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 Como é Que a gente Pode Deixar Uma blusa Desta Por R$ 1,79 Pessoal Incrível Eu cheguei lá R$ 9,05 A loja abre De nove horas Olha Cinco minutos De aberta Já tinha tanta gente Com carrinhos Cheio de roupas A pessoa vai Pega as etiquetas Todas Depois que está No carrinho Faz a triagem Porque vem outro E agarra E pronto Você perde a oportunidade Marido Marido Fica doido Fernando Eu quero chegar Na hora Que vai abrir A gente saiu De casa Era R$ 8,15 Pessoal Olha Só o maridinho Meio Para fazer isso Para Maria Cristina Foi esta outra Túnica Pessoal Com A mesma Qualidade De tecido Olha isso Linda 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 Estamparias Maravilhosas Esta era R$ 5,99 Eu paguei R$ 1,79 Deixa eu pegar O próximo Que eu Amei Pessoal Amei Experimentei Quando cheguei Aqui em casa Olha Parece que foi Costurado Em cima Do meu corpo Incrível Que foi Este blazer Aqui Pensem Quando vocês Me virem Vestido Vestido com ele Que eu vou Vou gravar Mostrando Tudo vestido Olha Uma coisa Aqui É um colete Olha os botões Olha os botões Aqui é um colete Que fica imitando Uma blusinha Mas na verdade Faz parte Do casaco A gente Quando usa Parece que está Com uma blusa Por dentro Mas faz parte Do blazer Agarradinho Com o mesmo Tipo de botão Sendo pequenininho Mas Uma graça Lindo 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 No corpo Pessoal Ele era de Olha Incrível O preço real Dele era R$4,99 Acredite R$4,99 Incrível E paguei R$1,79 Pessoal Sinceramente Falando Tem que Resistir A um preço Desse Uma peça Assim Não tem Pessoal R$4,99 não tem não tem não tem próximo comprei comprei três casacos pessoal o primeiro foi este olha olha que graça que eu amei também adoro casacos assim com pelo isso aqui pode ser tirado certo a gola do pelo pode ser tirada e usar só com senha sem a gola aqui muito bonitinho pessoal um casaco desse por 179 não existe não existe feito nas filipinas pessoal feito nas filipinas e ele era de 20 dólares 20 dólares a etiqueta vermelha o próximo este blazer é uma azul bebê lindo pessoal o bebê muito bonito aqui tem bolsas todo forrado pessoal muito lindo 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 com este corte aqui ó ele era de 10 dólares 999 maria gregina pagou 1 e 79 e o último blazer foi este preto e muito bonito ficou uma luva no corpo lindo 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 todo forrado no setinho pessoal incrível bolsinho aqui imitando bolsinho ele era de 15 dólares e paguei 1 e 79 a outra peça pessoal foi esta saia plissada longa e eu amei também deixa eu tirar aqui para vocês verem o detalhe aqui ó a outra peça pessoal foi esta saia plissada longa e eu amei também deixa eu tirar aqui para vocês verem o detalhe aqui ó porque tá aqui ela é assim tem este franzidinho aí na frente ela é aberta pessoal do lado aqui ó por dentro tem a sainha até o joelho ela não é fechada é aberta tem a sainha para não ficar transparente linda de morrer pessoal uma seda maravilhosa preço real era 799 8 dólares e paguei com esta blusa aqui que tem preto e acho que vai ficar um conjunto lindo 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 olha só com esta blusa que tem preto como vai ficar bonita e o último que eu também nem acreditei quando vi lá pessoal a minha cara a minha cara que foi este vestido pessoal olha isto olha isto olha esta estamparia pessoal que coisa mais linda atrás é comprida olha que fazenda linda olha que cor linda pessoal uau também vou usar com este brinco vou usar com este brinco vou usar com este brinco olha olha como vai ficar chique com este brinco olha que coisa vou usar e olha atrás como é pessoal é decotado uuuhuuu vem aqui ó imitando um cinto fecheclair do lado forrado pessoal mas eu fiquei encantada com a estamparia pessoal sabe que é encantada o brinco ele era de o preço real era 10 dólares pessoal 10 dólares ai eu nem acredito que eu paguei 1,79 por esse vestido tem aqui o o bojozinho não precisa usar sutiã maravilha maravilha pessoal amei 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 com este brinco pessoal eu não tirei a roupa de baixo estou colocando só para vocês verem os detalhes depois do google eu fui na marshall's fui na marshall's e fui no ross e no dólar e no ross eu comprei esta sandália da tommy ok ok muito linda e e depois fui no na marcha não comprei nada e fui no dólar no dólar comprei este spray de roupa para passar ferro cheiro cheiroso pessoal cheiroso que vocês não imaginam 1 dólar acredite 1 dólar 510 gramas comprei uma cola de unhas postiças 1 dólar muito boa essa cola comprei este gel de sobrancelha da tinta da tinta comprei dois saquinhos de gulodice ok este aqui de pêssego abri não gostei pessoal só chupei mesmo docinho e não gostei e este está fechado ainda não abri mas acredito que este eu vou gostar mais pronto ai a coisa mais bonita também eu esqueci a coisa mais bonita pessoal eu ia esquecendo de mostrar que foi comprado no roth no roth que foi este móvel de elefante olha que coisa mais linda é feito na índia pessoal feito na índia que eu ai amei de paixão olha que coisa linda não sei aonde vou colocar ainda não sei mas eu amei pessoal amei 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 e vocês não imaginam quanto eu paguei 6 dólares 5 e 99 fiquei encantada 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 pessoal olha que coisa mais linda amei pessoal as comprinhas de ontem do buduil obrigada maridinho mais uma vez por ter levado maria cristina para visitar estas casas que tanto adoro ok realmente é um vídeo para quem gosta de comprinhas pessoal quem gosta de comprinhas é o vídeo ideal ok tenha uma semana abençoada por Deus quem gostou por favor não esquece de clicar no gostei de comentar de compartilhar de se inscrever no meu canal quem ainda não é inscrito um beijo no coração fiquem com Deus e bye bye